E botão se vale a pena da pena, aqui é o Miocchi. Aqui é a Samira. Assistimos 10 segundos para vencer, filme baseado na história de Éder Jofre. Pra quem não sabe, Éder foi um boxeador dos anos 60, foi campeão mundial e conta a história dele o filme. Também entre 50 e 60, depois um pouquinho de 70, não sabemos se é a história dele mesmo, porque eu não conheço a história dele. Eu também não conheço, eu acho que eles aumentaram algumas coisas. Deve ter aumentado, deve ter aumentado. Um destaque para esse filme são para os dois atores principais, né? O Daniel de Oliveira, que faz o Éder Jofre, e o Osmar Prado, que faz o pai dele. Sério, o Daniel de Oliveira fez o Cazuza e já tem um tempo. Vai ser o Cazuza pra sempre agora, não tem como. Fez também o filme Há Pouco Tempo, que foi aquele... Que ele é um professor de... A gente tem até o Vale a Pena aqui, eu sempre esqueço o nome do filme. É professor de natação, que era acusado de assediar o... Ah, a criança lá. A criança, né? Esqueci o nome, mas de qualquer jeito, vale a pena estar aqui em cima. E agora esse daí. E cada vez que você vê ele no papel, você vê que ele está totalmente diferente. E o Osmar Prado está sensacional no filme. Ele está fazendo o pai dele, sendo um argentino. Então ele está com sotaque... Está com sotaquezinho. O filme inteiro, até na hora que ele fica nervoso e tudo, eu falei... Pô, esse cara... Eu não teria falado de ir português naquela hora. Eu já teria. Eu só ia falar português, eu não consegui falar nada nenhum. O filme é dirigido pelo? José Alvarenga Jr., que fez alguns filmes dos Trapalhões, fez os Normais, um filme da Angélica muito antigo. Tem o Cilada também, ponto com. Cilada, ponto com. Pois é, ele mexe mais com comédia e tudo, o filme assim mais infantil. E agora fez esse drama aí, do rock brasileiro. É, é, literalmente rock brasileiro. É rock brasileiro. Não é a mesma história, de jeito nenhum. Quem for o filme esperando isso, você não vai ver isso. Mas é engraçado porque o pai dele me lembra muito o Mickey. Pois é. Assim, na verdade o pai dele me lembra o Mickey, o Sr. Miyagi, Yoda. Sério, todos esses... O Yoda. Não, mas é sério. Todos esses treinadores, os mestres... Os mentores, né? Os mentores, estão no pai dele. Todos os filmes se basearam no pai dele, com certeza. Se ele foi assim mesmo... Se foi assim, era daquele jeito. Se ele era daquele jeito, foi baseado nele. Porque... Está muito bem. Ele está muito bem naquele papel. Um ponto bem engraçado no filme. Engraçado assim, um pouco triste na verdade. Tem uma parte que eles vão para a América, né? Para lutar. E eles pegam uns americanos para falar. Só que eles não pegam americanos. Eles pegam brasileiros com um sotaque muito feio. Muito feio e muito mal feito. Parece que eles estão falando explicado. É. Né? E estão falando pausadamente assim. You're gonna fight with the... Isso fica assim, cara... Dá para perceber que é brasileiro. Pois é. Não ficou bom. Essa parte não ficou boa de jeito nenhum. Uma coisa que eu achei interessante, porque... Pode ser que o orçamento do filme tenha sido baixo. Eles estão nos anos 50, 60, 70. Começa até nos anos 40, né? E a ambientação do filme, você não está assim num local... Por exemplo, você não está em São Paulo dos anos 40. Não mostra para você... Está em São Paulo. Mas não mostra São Paulo dos anos 40. Não mostra Rio de Janeiro dos anos 40. Não mostra Brasília dos anos 60. Não mostra nada disso. Se eles não tivessem falado nada... Ia parecer que era tudo na mesma cidade. E poderia ser qualquer cidade. Doido. A única coisa que eles mostram... Assim, a roupa deles. Claro que... Claro que dá para perceber. Os carros também dá para perceber. E os carros. Porque o resto... É isso. É tudo assim... São poucos cenários. É a casa dele. É a academia. É a academia. E os híngues de luta. Sim. Os híngues são todos iguais. Então, assim... Não, eles são literalmente todos iguais. E algum bar também, né? Ah, é. Tem um... Mas o bar, assim, então... Pois é, então é rápida. Então, eu acho que eles tiveram esse cuidado. Já que não tiveram orçamento para poder transformar uma cidade. Ou fazer um... Sei lá, pegar aqueles cenários enormes. Fizeram isso. Mas pega a filmagem antiga. Eles usaram um pouco de filmagem antiga. Usaram. Mas é que as imagens são muito ruins, né? São muito ruins. São muito ruins. O ano não ajuda. Eu vou te dizer que... Eu sei que foi um recurso por causa de orçamento. Deve ter sido. Mas eu não gostei de ter usado as imagens da época. Eu gostei. Só que eles tentaram casar ao mesmo tempo com as imagens que eles fizeram. E aí... Isso que não deu certo. Mas, no mais, assim... O filme... Bom. É emocionante. Não é aquele filme para você te fazer chorar. Eu acho que eles não quiseram isso. As atuações estão excelentes mesmo. Dos dois. A mulher que casa com ele. Não conhece aquela mulher. Você já viu em algum lugar? Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu não vejo novela, então eu não sei. É, eu também não. Se ela aparece em novela. E eu achei a atuação dela tão... Ela tá bem assim... Velha da mãe dele? A mãe dele, quem faz é a Sandra Corvellone. Que já fez Somos Todos Jovens. A Glória e a Graça, que também tem Vale a Pena. Polícia Federal. Totalmente apagada. Tal qual a mulher com que ele casa também. Pois é, a Kelly Freitas que faz a Cida, que é a mulher dele. Essa eu não conheço mesmo. Ele é muito longo. Eu achei ele muito longo. Dava para ter cortado algumas coisas assim... Que eu achei que não sustentou o filme. Eu daria um três. Pois é, o filme é longo mesmo. Tem, acho que, cenas assim que podia ter sido... Mais aproveitada. A cena da luta. Podia ter feito algo diferente, sabe? Podiam ser diferentes mesmo. Podia ser diferentes. Podia ser que nem o Creed 1. Aquela cena em plano sequência. Aquilo ali é incrível. Tem muita cena da luta ali, que a câmera está aí embaixo. E a corda tampa o que está sendo lutado. A tampa a cara deles. Você não está vendo a luta direito. Coisa ali que meio que podia ter mudado na hora da luta mesmo. Até treinamento. Acho que treinamento ficou pouco. E como a Dudinha falou, trilha sonora. É um filme para ter trilha sonora. Não estou falando para ter trilha sonora do rock, não. Mas tem uma trilha sonora para compor a cena. Sim. Ela mesmo falou, pô, no final que teve a trilha sonora que compôs a cena. E aí deu certo. E deu certo, muito certo. O final do filme é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. E eu acho que eu fico num... 3,5. 3,5. Eu acho que esse filme de boxe não te faz querer sair de lá, querendo bater em alguma coisa, lutar e treinar. Ele não cumpriu completamente a sua missão. Então é isso. O filme estreia dia 27 de setembro. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, clica na sinetinha para você receber notificações. Desculpa. Aqui. Clica na sinetinha porque aí você recebe as notificações e a sinetinha é uma coisa muito boa. Sabe por quê? Por quê? Porque você fica sabendo do que vai estrear durante a semana. Compartilha. Ajuda a gente. Está tudo aqui embaixo. Tudo aqui. Todos os links aqui embaixo. Só... E os redes sociais estão todos aqui embaixo também, beleza? E dá um like também, porque sim. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, próxima. Pois é. E foi exatamente o que aconteceu. E olha que eu luto boxe, então assim, eu tinha que... Sério? Mas você não sabia não? Não. Eu faço boxe. Sério? Sim. Peso pena? Peso pena. Peso... Sininha? Peso... Exatamente. Não rebate, não. Só não? É. Mas é isso aí. Eu não sabia. Como assim? Do boxe eu sabia. Eu faço. Poxa, eu igual. Faz um mês que eu não vou, mas assim... É. Então, beleza. Dudinha faz Karate, você faz boxe, porra. Então, tá bom. Já deve fazer um... Um vale... A gente tem que fazer um filme com vocês duas lutando, imagina. Na lama. Romante de ar, e eu sonho sim... E eu sonho sim... E eu sonho sim... Então, você sabe...